Eu tava sempre com força a segurar o meu mundo e salva só uma mensagem que aqui eu vim passar Pra quem acha impossível algum dia conquistar um guerreiro, um guerreiro E tô com espada em punho, transformo em texto certo E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje, galera, vamos jogar aqui Skyhors, só que hoje eu tô aqui com a conta do login, podem ver ali, ó, Master Lugin BR Sim, galera, tô com a conta do login pra gente jogar Skyhors aqui e tudo mais Tô sem fake, ó, pode ver, oi, ó lá, o chat, ó, oi login, oi, 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 oi Então, mano, vamo aqui, vamo, deixa muito like nesse vídeo que é muito importante Se inscreve no meu canal, no canal do login também, que ele me emprestou a conta E, mano, escreve pra gente bater 2 de nós, você vai muito chegar nessa meta Também deixa muito like mesmo pra ter mais vídeos assim e tal, jogando os minigames com a conta do login E é nóis, fechou, falou, até o próximo vídeo, mentira, vamo pra partida e é nóis, beijo Beleza, galera, vai começar com a partida Skyhors, vamo que vamo, então eu ganho isso aqui E, mano, juro por Deus, eu tô muito no pique pra ganhar isso aqui Então, partiu, mulhercada Bom, é o seguinte, galera, é o seguinte, vamo que vamo então, vamo ganhar isso aqui, irmão Tudo pique, tá ligado, parça Bom, a gente vem aqui, papum, 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 beleza, fechou, mano Vamo que vamo Mano, é conta do login, né, mano, é conta do login, a gente ganha isso aqui, muito de boa, mano Juro por tudo, véi Bom, fechou Ó o cara ali, ó Putz, eu não vou acertar nenhuma, não acredito Vamos, senhor Pedro, senhor Pedro Aí você já desfavoreceu, hein, mano Pera Caramba E aí, mano, só mano te deu educação, não? Pra você sempre bater na porta antes de matar alguém no Skyhors, mano, hein? Aquela educação básica que todo filho deveria ter E você? Você achou que ia matar? Ha Falou pra você, irmão Boa, beleza, estamos com duas skills aqui Mano, GG Ahn, todo mundo vai me focar aqui porque eu sou o login Mas fazer o que, né, mano? Vamo que vamo Ladies and gentlemen Calma aí A gente vem aqui, ó Boa Beleza Mano, você tá me tirando Você sei usar hack no login, parça Ixi Ixi Este meliante está estranho Nem rapaze Bom, é o seguinte Seguinte Eu tenho um poder que mata hack Calma Que é o combo, parça Eu não sei se ele era hack Então por isso que eu nem Sabe, nem tchum tchum Mas eu não sei se ele era hack Eu não sei, mas Mano, se ele for Putz, mano, não acredito nisso Juro que ia ficar puto Eu juro Pera aí Boa Fechou Tô vivo Viva Eu tô viva Bom, beleza A gente vem aqui Fechou Bota aqui Pega tudo isso aqui assim, ó Boa, galera Beleza, mano Partiu atrás do meliante? Mano, só partiu, tá ligado? Ó, vamo que vamo Deixa eu vir pra cá, ó E ele está lá E ele está lá, galera E ele está lá Oi, amigão Tudo bem com você, meu parça? E aí, parça? Pô, não dá time não, cara Não dá time não Tudo mais Pegou o combinho Vai Combinho, combinho, combinho GG Boa, galera Conseguimos que ganhar com a conta do login Vamo então pra próxima partida E é nóis Beleza, galera Vai começar aqui a segunda partida E vamo que vamo então E mano, juro, mano Joga a conta do login Muito legal, mano Eu gosto desse kit dele, mano Eu sei que eu tenho na minha Só que sei lá, na mesma coisa, tá ligado? Eu tô com outra pessoa Então tem que honrar o nome da pessoa, tá ligado? Tô tipo assim Eu jogo muito melhor Bom, vamo que vamo então Deixa eu vim aqui pegar os itensão Pato do rolls Beleza, galera Não é lá aqueles itens bons que veio, mas Ladies, né? Ladies, ladies Espera Estou na mira daquele meliante Naquele ali também Então todo mundo quer ruxar no Sr. Pedro, né? Ou no login É um dos dois, irmão Toma Parar de ser tonto Pô, cara Isso, isso, isso Vai Faz a ponte Faz a ponte aí, irmão Faz a ponte Faz a ponte, cara Nossa, eu não acredito que eu errei tudo Dane-se Morreu, morreu Boa Calma, galera Obrigado, irmão Yeah, parça Beleza Seguinte, mano Eu juro que está muito tenso Vocês não estão ligados a cara que eu estou fazendo aqui no PC Ih Fui, não acredito Vai conseguir Bom, beleza Começa aqui Ok Vem Não tem marcha, né? Ah, agora você quer time, né, parça Vem 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 E aí E aí, parça Calma Boa Matei Fechou Boa, galera Vamos tentar ir para o meio agora, mano Ah, o cara do lado morreu, mano Será que aconteceu com ele? Ah, beleza O duro é o seguinte, cara O duro é muito o seguinte aqui Tipo assim Acho que o meio não vai ter nada Aí, ó Tem um cara aqui Tem uma surpresinha Um brinquedinho para mim aqui Boa, fechou GG Já peguei aqui ozinho aqui, ó Papum Vamos que vamos Nossa, nossa, nossa O louco Era comendo maçã assim, ó Loucão Mano, falou para você, parça Tamo junto, GG E mais uma win Boa, galera Vamos então para a segunda Segunda não, para a terceira partida E, mano Fechou Bora, mano Bom, galera Vai começar aqui a terceira partida Bora que bora Então ganha isso aqui, mano Juro, espero que dê certo De verdade Então Ai, meu Deus Bora ganhar isso aqui Bora que bora que bora que bora Bora que bora que bora Bom, fechou Já vamos pegar os itenzinhos aqui Papum, papum, papum Calma aí Boa, galera Boa, mano Boa, 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 boa Agora sim vai ser rápido, véi Vai ser muito rápido, véi Bom, fechou Ok Ok, ok Tem uma aliante ali Papum Boa Fechou, mano Já estou no meio, mano Que isso, mano Já estou no No, no, no No fucking meio aqui Bom, beleza Bota isso aqui Tá com isso aqui Procações na vida, né Toma, mano Tchau Ih, errou, será? Não, acho que acertou Ah, não Errou, boa GG, aqui o pra mim Perfeito Boa Matei mais um Boa Nunca mais na minha vida Eu faço isso Mas boa Esse cara aqui, ó Já vai morrer porque eu estou com isso Fechou Boa Esse aqui também Calma Matei mais um Boa GG, galera Nossa, mano Estou jogando muito, mano Toma Boa, fechou Matei mais um Próximo Cadê o próximo? Próximo, próximo, próximo Boa, irmão Nossa, mano Que linda, véi Pum Pá Tududum Bom, então, pra essa partida Vamos que vamos Deixa muito like nesse vídeo E partiu Bom, galera Mano, vai começar aqui Outra partida de Sky Wars Vamos que vamos, então Estamos jogando muito isso aqui Juro de verdade Mano, espero que vocês estejam Curtindo esse vídeo Sério Deixa muito like nesse vídeo mesmo Que é muito, muito, muito Importante de verdade Tá ligado? Bom, vamos que vamos Deixa eu vir aqui Aqui, 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 aqui Fechou, galera Fechou, fechou, fechou Mano, bora Partiu Beleza Aqui tem um balzinho Papum Bom, tá aqui isso aqui Nem mim, ó Então vamos Rushar esse moleque aqui, ó E aí, mano E aí, irmão Matei Boa Tchau pra ele Boa Vou pegar esse cara aqui, ó Ah, você tá zoando, mano Se não contar aqui Eu vou ficar muito puto Juro Conta aqui, ó Tá, não contou aqui, ó Muito obrigado Tipo, eu relei nele, eu acho Não relei? Sei lá Bom Ok Deixa quieto, né? Não, vamos se estressar A toa Vamos que vamos Esse machado aqui Marchado Esse machado aqui tem Sharpness 3 Ele tem 975, mano E ataque Ele já é forte, tá ligado? Vamos, deixa eu ver esse balão aqui Boa Calma Ataca Isso aqui eu gosto de ficar atacando poção de vida em mim, mano É um problema, meu mesmo E aí, irmão Ele é hack Eu acho que ele era hack Não sei Bom, beleza Calma Ele cara era hack, mano Eu vou banir 2, 4, 8, 6 Hack Bane um hack na conta do login, mano Juro Mas ele era muito hack mesmo De verdade Que hora que eu bati ele já veio, tá ligado? Tomate Bom, beleza E tipo, não é choro Porque eu matei o cara, tá ligado? Boa, vamos Nossa Tá nervoso Tá nervoso Tá nervoso Tá nervoso Tá nervoso Tá em danger Tá em danger Toma, amigão Nossa Nossa Mano Que épico, véi Boa, galera Ganhou mais uma Bora então Para a próxima partida E é nóis Bom, galera Vai começar a contrapartida Scars Vamos que vamos então Ganhar isso aqui Espero que vocês, mano Curtem isso aqui Juro, mano De verdade Porque a gente vai jogar muito bem A gente vai jogar muito bem isso aqui agora Bom, bom que vamos Deixa eu vir pra cá Pra cá, pra cá, pra cá Papum, papum, papum Deixa eu vir aqui Fechou Mano O único problema é o seguinte, né, mano Que eu não sou Eu não sou o cara Fraco, não Ah, é hackzão Ih, hackzão Hackzão Será que era hack? Era hack, mano É hack, hack Certeza Boa, beleza Pô, irmão Aí também não dá, né Você fica me tirando flash aí, né, parça Vamos perder a amizade com você Cai daqui Calma Ah, mano Para de me focar com a flash Juro Para, por favor Caraca, mano Cara chato Para, juro Mano Quanta flash você nasce, filho Boa, fui E aí E agora Vamos ver então No PVP se faz alguma coisa Não faz nada Porcaria alguma GG, matei Bom Vamos ter que guiar a ponte Não Ponte é o caramba Lá no meio Fui Não vai chegar Nunca mais na minha vida, velho Eu juro por tudo Nunca mais na minha vida eu faço isso Nunca mais Boa, vamos Que isso, mano Tô mandando em tudo que é lado aqui Eita Fuck Ele tá com speed Boa Fechou Como isso aqui, ó Mano, o único problema é o seguinte, né, velho Precisa ser a calça aqui, né Boa, galera Demorou, mano Falta esse cara Ah, legal Enderpy, não funcionou Parabéns, Enderpy Eu juro que eu pulei e tentei tacar Enderpy Mas não funcionou Bom, vamos então pra próxima partida E, mano É nóis, cara Tu é doido Bom, vamos pra próxima, mano Beleza, galera Vai começar com a outra partida Skywars Vamos aqui Vamos então ganhar isso aqui Mano, juro Juro, 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 juro A gente tem que ganhar isso aqui, cara A gente tem que ganhar muito isso aqui De verdade mesmo Pera aí A gente vem aqui Boa Fechou Mano, pera Ah, já tô forte Já me equipei tudo Tudo que eu tinha em casa Já me equipei Então tá Bora Calma Beleza, galera Tá Menos um Pra encher a paciência Ah, não Mentira que tá vivo Tá, eu teria coragem de me matar, será? Quem tivesse essa coragem Acho que eu já teria me matado Bom, beleza Fechou Ah, deixa eu vir aqui no baúzinho Boa, galera Calma, 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 calma Nossa, tô muito forte Juro Juro Fiquei forte Boa Vai tomando O cara nem é um homem de vir aqui, eu acho Quem fez isso? Ali E aí, irmão Boa Tchau Boa, GG Matei mais um Boa Calma Boa, galera Peraí Aqui Ai, meu machado Calma Boa E GG 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 Yo Boa Seguinte, falta um cara Falta um cara Falta um cara Cadê? 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 Ganhei Tchuuu Regou Mas, galera Seguinte Vou ficando com esse vídeo por aqui Consegui fazer o que jogar com o do login Skyward Foi muito GG Boa, nem vou ter um hack aqui com o login Mano, é isso Deixa muito like Se inscreve no canal Pra gente ter mais vídeos Eu posto 3 vídeos por dia 1h30, 7h, 9h da noite E aí na descrição De minhas redes sociais Se você me seguir Vou curtir uma foto sua E se inscreve aí Pra gente bater 2 milhões Beleza? Tamo junto E tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Tá aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau